Faz-te o meu futuro contigo Como se eu fosse um passado volta Faz-te a minha estrada e o caminho Onde eu me queria perder E vemos o tempo e os segredos E vemos o mundo na mão Desafiamos os medos E vemos a mesma canção E eu perguntei-me de patalão E a cada passo fui sempre puxado Libertei-me desse abraço E aprendi a caminhar E agora já não perdo essa canção Bom ano para todos Vamos ao nosso amizades Como o satã na terra Em tuas empatas e gorras Mas viste com a autoincidência Eu já não te espero mais Deixaste o mundo vazio Atrás de uma porta fechada Uma mão cheia de sonho Outra mão cheia de nada E eu levantei-me de patalão E a cada passo fui sempre puxado Libertei-me desse abraço E aprendi a caminhar E agora já não canto essa canção E eu levantei-me de patalão E eu levantei-me de patalão E a cada passo fui sempre puxado Libertei-me desse abraço E aprendi a caminhar E agora já não canto essa canção E agora eu levantei-me de patalão E agora já não canto essa tensão E agora já não canto essa tensão Obrigado pelas palmas